Salve rapaziada, esse vídeo que vocês vão ver é um x-treino de uma guilda que eu conheci em live Eu tava jogando e aí eles me telaram rapaziada, do começo ao fim E aí no final eu adicionei eles, tá ligado? E aí hoje eu tava precisando gravar um vídeo e eles foram lá e me chamaram rapaziada E mano, eu queria agradecer rapaziada Isso pra mim é muito especial, sabe? Eu nunca imaginei que eu tinha que estar, mano, talvez estar com 900 mil rapaziada 900 mil inscritos praticamente E eu nunca imaginei isso, sabe rapaziada? Pra mim é uma parada muito diferente E eu agradeço de coração a vocês rapaziada É, sei que muitos aí não me conhecem e me julgavam no começo E hoje em dia muita gente aí fala, tipo, que mudou de opinião sobre mim e tudo mais E eu vejo meus vídeos antigos rapaziada E eu vejo como eu evoluí assim como, tipo, toda a questão do cenário inteiro, né? E mano, eu queria só agradecer a todos vocês E tamo junto rapaziada Fica ligado aí no vídeo Vou deixar o Instagram da guilda deles Caso vocês queiram entrar, participar do XSquad deles E é nóis rapaziada Fui, tamo junto Você só tem Lara aquele dia, né? Fala Só... Não, mas é porque era você, entendeu? Mas só o carinho de detalhe Não foi pra te matar Amiguinho, pô Foi pra fazer amizade Esse... E esse... Ué, esse nome aí, velho Esse... Mas eu vou lá mesmo que sou louco Ué, mas a nossa cara é o observatório, mano Ah, então é isso O pau já quebra de começo Pô, deixa eu te falar Você tá ligado que você quer falar treino nossa, né, velho? Eu sei Pô, que satisfação, velho Você na nossa sala, cara Que isso, mano Só o Black já matou o Carol Eita, cara Pulei errado Mas... Mas até é nóis, né? Os caras largaram a line deles lá pra vir jogar com você Mano, aquele senhor ficou muito bravo Pô, mas tinha um outro moleque que jogou aquele dia que ficou mais... Foi o que ficou mais feliz, eu acho, mano Foi o Jogê Foi o Jogê O Jogê ficou chorando depois lá É, é verdade Quando desligou a... Quando desligou ele falou Ai, meu Deus, eu não acredito Diabo, tem que ter Eu vou contar pra todo mundo na minha escola E ele contou mesmo É top, mano Na moral O carinho de vocês é surreal, velho Eu tô gravando essa partida aqui, mano E... Se eu te der a buia, vai pro canal, doido Eu não... Eu não lembro se... Eu não lembro se eu cheguei... Eu não lembro se eu cheguei a postar vídeo daquele dia Eu acho que não, né, Dora? Não... Não, velho Eu ainda fui... Eu ainda postei lá no Instagram, lá Eu falei assim... Eu postei Você falou assim Posso falar que a gente vai dar o... Vai fazer o... Mas eu não... Eu não lembro... Vai repostar Eu não lembro porque que eu não postei o vídeo, velho Eu lembro que a gente gravou Tinha ficado até uma partida maneira Mas eu não lembro porque que eu não postei o vídeo, sabe? Eu acho que eu perdi o vídeo depois Que eu troquei de PC É, até que o... Colete dois aqui em cima Foi um... Os caras que eu eclipou uma partida em que você matou um... Você solou um duo Acho que um duo Um trio Os caras postou Ficou repostando isso aí por um monte de tempo Esses canais de Free Fire, tá ligado? Ah, né? Ele vai postar, velho Com certeza ele vai postar Aqui, colete aqui Vários canais de clipador, mano Ah, lembrei... Lembrei porque que eu não postei Foi por causa disso aí mesmo Que... Como saiu muito canal de clipe, velho Acabei não postando, tá ligado? Eu tô suave Mas eu já vi nego subindo aqui, mano Tem a galerinha aí Já aqui embaixo Tô com quatro gel, viu? Tô com três, tô com três, tô com três Tipo, você sabe que sua line sabe que a Cacau é aqui, mano Provavelmente eles vão vir Tinha cara aqui embaixo já, mano Mano, quando eu vi o nome do bike Como eu sou líder da sala Fui lá e removi o moleque Olha esses caras, mano Não, tá Dropa um gel Aqui, ó Não, aí o Senna Não, remove mais um e me chama Alguém tá sem gel? Tô com dois Tô com dois Tô com três Ó, tem a dancinha ali, hein? Não sei se eu tenho Eu tenho a dancinha dali, ó Ah, eu tô gel aqui, ó Posso dropar um Vou lutar aqui atrás Que essa casinha aqui sempre tem Rapaz, nada É a X-trainer interna aí da guilda deles, mano Tá precisando gravar um vídeo assim Entrei aqui de intruso aí, ó Aí, dois jogos Isso sair, cara Isso sair no canal vai ser muito louco, mano Vai E como é que... Ô, Dario, como é que a galera faz aí pra conseguir jogar o X-trainer de vocês? Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui Tomei Tá, 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 tem Eita Eita Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Quem é esse cara, viado? Não faço nem ideia Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, a gente tá embaixo? Tá embaixo Tá fora da casa Agora deve ter entrado Cai dentro, cai dentro, não tá aí dentro, vai Cai não, cai não Não faço ideia quem é esse Menor, sei lá Salvei Valeu, valeu, valeu Espera ele já? Matou o cara? Não, tá atrás do muro aqui com ele Atrás do muro aqui com ele Tô curando, calma aí Olha aí, atrás do muro aí, vai Meu parceiro, o cara não morre não E agora eu posso falar que o Mark já me calvou, mano Pnei foi tudo, doido Não, quando? Quando? Eu tô sem jogar uma semana mais ou menos com a BGS, velho Aí eu tô Ah, eu nem vi ele online, mas eu Será que a Mito de outra vez foi ele lá? Não, eu tava sem jogar mesmo Ô, o Mark, o Juniorzinho da PM Tava me falando que vocês estavam gravando a BGS, mano Tipo, ela tava sendo gravada, é verdade? É isso que eu tava acabando de assistir ali Por isso que eu tava mutado no começo Já tá pronto, o vídeo vai sair no canal hoje Não, ele falou mesmo, pô, que tava Que vocês, tipo, tão gravando a BGS Tipo, é, a BGS não A NFA por causa da BGS Aí eu achei que, tipo, eu falei Ainda tem e-mail que eu falei, cara Eu acho que isso é útil, mano Tendi nada agora Ah, tá falando do negócio da NFA lá que eu fui? Tem NFA Ah, Nel Ah, tá Aquilo lá Eu fui no dia Fui no dia da BGS, velho Sai da BGS mais cedo pra ir lá Acabou que nem... Eu nem vi se saiu em algum canal de clipes separado assim Ah, certeza que saiu, pô BGS cansa muito, velho Você tá doido O cara tava sozinho, mano Não chama ninguém O cara é da... Que line é o cara? Ele era da TDA, mano Ele ficou sozinho, velho Tudo... TDA, tudo anônimo A line dele era a tropa do Amasa Aí, tipo... É, a radinha aqui embaixo pra pegar Ah, eu esqueci Eu tava falando naquela hora Como é que os caras faz pra participar do X-Trainer de vocês? Ah, então, mano É que tipo assim Esse daqui Dropei, vai Esse aqui Dropei Pega a radinha ainda não Ele não é classificatório Mas a gente sempre faz treino classificatório pra campeonato, entendeu? Pra ver qual line, tipo, se destaca Aí, é só interno É só nosso Mas eu faço, mano Eu faço, tipo, externo também, entendeu? Aí vem os moleques da God Vem os lindas Survivors Vem... Cara, vem um monte de gente, cara Tipo, ó Quem já jogou com nós? Tipo, o Shazam Ele... Tipo, já vem alguns nossos O Rafa Wins O... Olha os meus nomes, mano Que eles são externos O Rafa com o Lula na Game House Na nossa Moleque é maneiro Ah, eu vi... Eu vi, ó Ele postou umas fotos no... No Instagram Aí é tipo assim, entendeu? Aí esse, igual eu falei Esse aqui especial de hoje É interno Treino das line, entendeu? Pra ver como que elas estão saindo Pra ver, tipo... Porque tem campeonato próximo, entendeu? Os caras aí pegando macete Até... Nossa guisa é pequena Mas tem muito player bom, tá ligado? Player bom mesmo, cara Hoje em dia no Free Fire todo mundo... Mano, tem muito cara bom, velho Não tem... Isso aí não tem como discordar, não Ó, tem cara... Fiquei sozinho Aí todo dia eu faço três, velho É, todo dia não Segunda... Tamiadão É... Tô vendo, tô vendo Na casa do telhado verde do N Correu? Tempo de madeira É Casa de madeira aqui embaixo da gente, velho Correu pra... próximo Tá, tá junto, tá junto, velho Ô, que barco Tá tamanhozinho Pô, não consegui em madeira, não Ele tá nessa casinha verde E depois é leite Você tem que poder Vai ser trufado, pessoal É Alan Nunes É o Alan É o Alan É o Alan Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima Em cima da onde? Capa 75 Traga a torre Aqui? É É... 75 Tomou capa Ipa, você travou Tá ouvindo? Eita, voltou Ele tá aí ainda? Não faço ideia Ah, achei lá na frente Lá no carro lá, ó Segura o morro Tem um na pedra do E Cuidado aí tipo Essa pedrona aí tem um Tem um... Ficou um radinho aí embaixo, mano Depois pega esse radinho aí que vai... Vai salvar a gente Vou pegar Vou pegar esse aqui e corte Certo Matou o cara da pedra ou a gente foi? Não Matei Matei, matei, matei Matei Mateus, esse é muito puto Oi Esse Mateus, mano O sonho dele é te matar, velho Eu juro pra você É, é Ele falou bem assim Ô, faz uma sala Faz uma sala e chama... Foda ele pra ele vir Coloca o nome da sala X1 Mateus É, vai Versus Bach Ai eu falei, beleza Vamo fazer Vixão aonde? É Você tá aí logo, Bach? Tô não, tô não Tô só gravando Ah E o bom que... Então eu posso mandar os palmas pra ele E o bom que... E o bom que esse treino aqui A galera tá jogando sério, né mano? Pelo menos aparenta, né? O negócio a gente fica em esquerda, velho Senão a gente vai ficar preso Marca o meio aí pra mim Não, mas isso aqui é... É sérião, pô Os caras tá segurando pra valer Isso aqui, tipo assim Mas os caras correndo aqui na aberta Correndo na aberta Correndo na aberta Correndo na aberta Vou deitar um Com ai Rageol, Rageol 2 K Tem um meio ladão lá, vio Rageol, Rageol, Rageol E a PB Vou flanquear aqui por cima, vio Espera Atrás da Ávore tomou 130 Morreu remove Ce matou, vio Boaa Ué outro Tem mais undença Aonde, aonde 130 mais de 30 eu tô perdão 300 300 tô tomando 300 já deitei um guardi capa no outro 40 o guardi esquece ele esquece ele deve vir para cá vamos ficar mano tô de grossa alguém quer jogar de grossa sensibilidade tá muito muito ruim velho preferir ficar peguei os cara que agora tô dando só tirando o teto uma vez uma vez que matou pra andar aqui eu vi o negócio é de manter aqui do lado de fora ó botou mina tá aqui no ferro amarelo aqui lá em cima tava andando aqui tá de branco ele desceu tá descendo dois os caras tá correndo para nós nessa aqui essa aqui na gente ó tô vendo tô vendo tá botando um monte de mina ele mano tem um radinho em cima do bagulho amarelo deu ó tem tem ó pegou bem tem tem gente no nosso copo aqui ó 95 da área 95 da área gachado na garagem aqui ó dá volta aí dá de futebol que vai pegar o dinheiro de costa tô olhando o rabinho tô olhando o rabinho nossa fechou lá onde passa tirolesa na área aberta aqui ó capa deitei fechou onde eu marquei cai não tá aí cara tá fazendo um monte de de granada aqui igual louco a mentiu vem a não viu aí tudo em cima a dois quadros do de um de um delphi do violão do violão e na obel tem que eu peço vim na chefe de mina que me fez três o o da área eu tô com 16 kits, que marala é essa? Ó, 21 vive, hein, cara. Marca aqui, mano, a gente tem que descer. Nem que eu peça ir atrás dele. Que eu peça ficar dando a cara pra ele, não. Se eu te cair, aí dá um pra eles, tá ligado? Eles vão esperar bater, vocês. Aí tá jogando o que sabe. Deu bem, um? Tá paradão, né? Deu bem, um, deu bem, um. Salvo. Eles tão aqui pelo lado direito ou esquerdo? Tô descendo, tô descendo. Tá se matando a mina, não, eles só estouram a mina. Aqui, ó, tá vendo? Desceu pelo lado esquerdo. Tá descendo a escada. Dei cá, apareceu aí. Deu boa? Deu boa, Dario? Não. Não, não, não. Tá tomando gás. Salve, Zé. Tá tomando muito gás isso aí, mano. Faleceu, quer o TDA? Meu Deus, cara. Muito miado, esse cara. Os moleque tá... Os moleque tá... Os moleque tá... Falei. Outro Scott aqui na pista. Ih, vale lança já. Eita. Vale tudo, vale tudo, vale tudo. Tendo, tendo, tendo. Mateu o Garita, mateu o Garita. Ai. Acabou a bala. Boa. 15 vivos na última C. Outra Guarita também parece que tem, mano. Não, ó, a gente vai ter que marcar... Agora, agora, pega o som. A gente vai ter que marcar outra Guarita, tá ligado? Tem reparador aí, alguém? Tem, né? Eu tenho, eu tenho. Eu tenho 5 gel, aqui tá 6 gel. Eu tenho só 1, cara. Vou dropar gel. Dropei 2 gel aí, ó. Tô com 3. Valeu, você tá com 4, cara. Tô com 4. O Barque. Oi. Ah, você já vai ir, ah, você já vai ir alguém, ah, você já vai ir alguém. Hum, dá pra ir até agora. Tá, tá. Deu bem um, descendo a Guarita. Tem outro do outro lado. Atrás do Drop tem um. Deu bem outro. Kappa. Como a Kappa caiu. Mas eu saio lá do Drop Back. Vem lá embaixo, atrás do Gel. O Barque. Oi, Raja, Raja. Vou fazer granada. Mano, eu vou ter que sair, velho. Tem 3 aqui, ó. Deu bem outro. Deu bem outro. Ruxa, 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 ruxa. Pegar a arma, caralho. Não quer pegar a arma. Alas, Tropa. Rapaziada, vou deixar o Instagram da guilda deles aí. Quem quiser participar do X-Trainer deles, é só seguir eles lá, chamar, tá ligado? Tamo junto. Quer falar alguma coisa aí, Dario? Arroba o Esquadrão. Arroba o Esquadrão Esporte. Pegue lá. É nóis, tamo junto. Valeu, Tropa. Valeu. Valeu. Valeu.